E aí galera, beleza? Leo Borges na área. Pessoal, um vídeo aqui muito pedido por vocês, que é como jogar de dois na TV Box. Então, é o seguinte, eu tenho esse controle aqui, que é o GameSir G3S, eu já fiz review aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição. Ele é um controle mais bacana aí, mais completo, ele vibra, tem a luz aí, né, cheia de 9 horas, tá? E tem esse daqui também, que é um mini, né, um mini controle Bluetooth, chama 8-bit DO0. Ele é pequenininho, mas ele é muito bem construído, tá? Ele é muito bom de jogar também. Esse GameSir G3S, ele vem com esse mini pendrive aqui, que chama de Dangle, né? Isso aqui você vai espetar lá na TV Box, no USB, e ele vai transmitir por Wi-Fi, tá? Não vai precisar do Bluetooth, apesar de ter Bluetooth também esse controle. Já o mini aqui, ele só tem Bluetooth. Então, o que vai fazer? Nós vamos conectar esse controle aqui via Wi-Fi, né, pelo mini USB aqui, e conectar esse aqui via Bluetooth. Vamos colocar ele na TV Box, tá? Pra ver como é que fica a TV Box H96 Pro Plus, que eu já mostrei várias vezes aqui no canal. Pronto, já espetei lá o Dangle na TV Box, agora vamos ligar aqui o controle. Ó, já conectou, tá? Agora vamos conectar esse daqui, ó. Vamos olhar aqui. A gente vem aqui nas configurações do Bluetooth. Vou ligar aqui o controle, ó. A gente aperta e segura. Pronto, ó. Parou de piscar porque conectou, tá? Pronto, tá ali funcionando. Beleza, agora vamos pro jogo. Eu tô usando aqui o Raptic, tá, galera? Pra quem não conhece ainda, o Raptic é um aplicativo que emula vários videogames, tá? Então ele é bem bacana aí. Eu vou deixar o vídeo também pra quem não conhece, pra saber como é que está lá. Vamos testar aqui no Mortal Kombat. Aí começou o jogo, galera. É só voltar aqui, ó, pra essa tela, pra esse menu, né? Vamos ver se vai focar aqui. E aí aperta aqui no símbolo do controle. Aí ele vai pedir pra você apertar qualquer botão do controle. Vou apertar aqui, ó. Ó, primeiro eu vou apertar do Game Sur, né? Pronto, apertei. Aí ele já pulou lá pro P2, ó, pedindo o controle 2. Agora eu venho aqui no 8-bit DO0 e aperto, ó. Pronto, já reconheceu. Já tá pedindo até o 3 lá, se tivesse mais. Tá, então já reconheceu os dois. Vamos voltar aqui. Então, galera, no caso do Mortal Kombat aqui, aqui na tela de escolha, né? Eu só vou apertar aqui o Start. Pronto, ó. Já abritou o outro. Vamos escolher um aqui, ó. Aí aqui também escolho um. Pronto, galera, ó. Perfeito, tá? E aqui também, ó. Massa, né, galera? Pra você jogar aí com seus amigos, jogar com seu filho, né? Então, é mais uma grande função aí da TV Box, tá? Eu vou deixar na descrição várias opções aí de TV Box com Bluetooth, tá? E também vou deixar opções aí de controles, tá? E no caso, como eu falei, você tem que comprar um controle que tem que ter esse dangle, né? Esse mini USB. E o outro é o Bluetooth. Pra poder conseguir jogar com os dois, tá? Tá aí, ó, galera, ó. Mexendo aí os dois, né? Então, dá pra você jogar um futebolzinho aí com a galera. Olha aí, bacana, né? Pessoal, ó, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, porque eu sempre tô colocando aí muito vídeo bacana, interessante pra vocês, tranquilo? Dá um joinha pra me ajudar, caso você tenha gostado. Qualquer dúvida, pode perguntar nos comentários que eu respondo todo mundo, beleza? Valeu, obrigado e tchau!